Bom, boa noite a todos os irmãos cearenses. Mais uma vez aqui nosso bate-papo sobre esse momento difícil de crise em relação ao enfrentamento do coronavírus, um problema no mundo inteiro que agora afeta o nosso país, o nosso estado. Hoje tive uma série de reuniões com a equipe do governo do estado, na área da saúde, com o secretário de estado, na área econômica, com a secretária da educação, no sentido de discutir algumas ações importantes e avaliar. Esse é um momento que nos exige permanentemente avaliações da estratégia, das ações que nós precisamos implementar, do andamento dessa crise que nós estamos enfrentando aqui no Ceará. Dizer que, inclusive, uma das ações importantes que nós vamos anunciar aqui é na área da educação, uma ação importante que vai beneficiar a rede estadual dos nossos alunos aqui no estado. Também tenho, hoje eu também fiz várias, tive várias conversas com governadores de outros estados, conversa com o presidente da Câmara e do Senado Federal, ao Columbre e o presidente Rodrigo Maia, sobre os projetos que estão lá no Congresso Nacional para serem votados, para esse enfrentamento do coronavírus. Tive também uma conversa ontem à noite, tarde da noite, com o ministro Mandetta, o ministro da Saúde, e hoje pela manhã também falei com o ministro da Saúde em relação à situação do Ceará, a necessidade de apoio do ministro da Saúde nesse momento. Aliás, parabenizei o ministro pelo seu trabalho e ele se colocou totalmente à disposição o ministério para apoiar o estado do Ceará. Acho que é importante esse alinhamento e essa parceria. Tanto foi uma conversa muito positiva em relação a isso. Aliás, nos prometeu, inclusive, que está enviando equipamentos, ainda hoje, para o Ceará, para que a gente possa ampliar. A nossa preocupação tem sempre sido ampliar os nossos leitos de UTI aqui no estado do Ceará. E a grande dificuldade que a gente tem enfrentado é a compra de equipamentos. Essa tem sido uma preocupação no mundo inteiro. Vocês têm acompanhado isso nos Estados Unidos, na Europa, e não é diferente aqui no Brasil. O Brasil inicia uma curva acentuada de casos confirmados e o Ceará tem tido uma curva crescente de casos confirmados, porque nós estamos testando muito. Nós estamos, em média, realizando 400 testes por dia. Nós queremos chegar a mil testes por dia na próxima semana. Para isso, nós estamos adquirindo mais testes aqui para o nosso estado. Mas é um momento muito delicado. É um momento grave que exige de cada um de nós, de cada cearense. É um momento de apoio, de solidariedade, de compreender a necessidade de que a melhor e maior prevenção em relação a esse enfrentamento, nesse momento, ainda é o distanciamento social, ainda é o isolamento social, ainda é ficar em casa. Portanto, vou mostrar aqui para vocês o estudo feito, apresentado pela Universidade Federal do Ceará, pela equipe da Secretaria de Saúde e pelo estudo da equipe de epidemiologistas de Fortaleza, que mostram que, aqui no caso é Fortaleza, não sei se dá para ver o gráfico direitinho, essa curva vermelha, aqui é o início do aparecimento do primeiro caso de coronavírus aqui no Ceará. E se nós não tivéssemos feito as ações de isolamento, de distanciamento, a curva teria sido essa, vermelha. Ou seja, o crescimento seria muito mais veloz, muito mais rápido o crescimento dos casos comprovados de coronavírus aqui no Ceará. Por conta desse trabalho de isolamento, essa é a curva que nós estamos atualmente, essa curva preta, ela é mais suave. Ou seja, ela evitou que nesses últimos dias o crescimento fosse tão forte, a velocidade do crescimento do número de casos fosse tão veloz, tão alta. Isso significa que nós temos que ter esse tempo, primeiro, para preparar o sistema de saúde, preparar os leitos, preparar as UTIs, que é o que tem sido feito pela Secretaria de Saúde do Estado, pelos municípios, por Fortaleza. E depois, que com essa velocidade, a gente consegue ir atendendo a demanda da população, que precisa dos casos mais graves, como eu sempre tenho dito, a grande maioria vai ter a contaminação do vírus, mas vai ser assintomado, não vai sentir nada. Esse é o grande risco desse vírus, que você pode estar transmitindo esse vírus para outra pessoa sem saber. É por isso que a gente fala do isolamento social, é por isso que a gente fala de ficar em casa, é por isso que a gente fala do distanciamento social. Então, nesse caso aqui, é o caso de Fortaleza. Da mesma forma, no Ceará, apesar da concentração da grande parte dos casos confirmados sem Fortaleza, nós já estamos hoje com 45 municípios confirmados já casos de coronavírus, inclusive com mortes, em alguns deles, e a tendência disso é se multiplicar, a contaminação cresce exponencialmente. Portanto, e aqui está exatamente o gráfico do estudo feito pelos especialistas da universidade, mostrando que essa curva vermelha é sem o distanciamento, sem o isolamento social, como nós já estaríamos, e essa curva preta é o crescimento com o isolamento social, que é o que nós estamos fazendo aqui atualmente no Ceará e todos os estados do Brasil. Até porque esse não é um problema do Ceará, esse é um problema do Brasil. Então, eu tenho visto que ainda tem muita gente na rua, ainda tem muita gente achando que isso não é sério, ainda tem muita gente achando que não vai acontecer com ele, e eu faço um alerta importante. Isso é ficar em casa, evitar aglomeração, é proteger a sua família e protegendo também as outras pessoas. Portanto, é um momento delicado que nós estamos, e eu quero aqui mais um apelo à população cearense, fazer um apelo a cada um de vocês, a cada família cearense, que é a grande contribuição. Isso não é dito só pelo governador Camilo, é dito pelos maiores especialistas em saúde do mundo, do Brasil, que o melhor caminho para prevenir, além dos cuidados de higiene pessoal, de higienização dos ambientes, é o isolamento social. Portanto, aquelas pessoas que não estão trabalhando naquelas atividades essenciais, as pessoas que não estão podendo ficar em casa, fiquem em casa, e quando saírem, saiam protegidos, vai no supermercado, evita o contato com pessoas, usa uma máscara, sai de máscara. Portanto, quando voltar em casa, voltar para casa, limpa os sapatos, toma um banho, enfim, esses cuidados são importantes para a prevenção do coronavírus. Dizer que nós estamos aqui, inclusive, acompanhando aqui ao vivo esse nosso bate-papo, pela TV Diário, pela TV C, pela TV Câmara, TV Fortaleza, aqui da Câmara Municipal. Dizer que dá importância, ontem eu tive uma reunião com, aliás, ontem eu tive uma reunião com todos os prefeitos, 130 prefeitos do Ceará. Quero aqui agradecer a parceria dos, em fundamental, a liderança do gestor municipal, para conscientizar a população, para orientar, para orientar da importância da prevenção, nesse momento que estamos aí, cada vez mais, aumentando o número de casos, e isso vai se propagar ainda mais nos próximos dias, nas próximas semanas, no Brasil, e, no caso específico, aqui do Ceará. E dizer, principalmente, da preocupação, nesse período agora de férias, aliás, de feriado. Nós estamos aí no período da Semana Santa, que muitas vezes as pessoas, é importante as pessoas ficarem em casa nesse período, fazermos as nossas orações nesse período de Páscoa, com a família, se comunicar com os amigos e os familiares mais distantes, pela internet, pelas redes sociais. Eu quero até aqui parabenizar e agradecer a campanha que os meios de comunicação têm feito, os sistemas Verdes Mares de Comunicação, sistemas Jangadeiros, sistemas Cidade, a TVC, que estão divulgando, desde ontem, uma fala de Dom José Antônio, que é o Bispo de Fortaleza, é uma palavra de fé, e exatamente pedindo as pessoas para ficar em casa, para que a gente possa passar esse período de Páscoa com a família, em oração, acompanhar as missas e as celebrações pela internet, tem todo um horário de programação que está sendo oferecida pela igreja, para esse período de Páscoa, portanto, é importante que nesse período nós também ficarmos em casa, com a família, para nos proteger, proteger a sua família e proteger também as outras pessoas. Portanto, quanto mais a gente faz isso, mais a gente está evitando essa velocidade da proliferação do vírus aqui no Estado do Ceará. E eu queria falar também de outro assunto aqui, que está me deixando, de certa forma, indignado. São a quantidade de fake news que estão sendo divulgadas nas redes sociais. É impressionante, é impressionante as mentiras, e eu fico até imaginando a maldade dessas pessoas. No momento desse, que era o momento de todo mundo estarmos unidos, solidários, levar a informação correta para as pessoas. Se alguém tem alguma coisa contra alguém, ou contra o governo, que faça uma crítica construtiva, que dê questões, que dê opiniões, mas não ficar usando formas mentirosas e com muita maldade. Eu quero aqui fazer um apelo para essas pessoas, que colocam a mão na sua consciência. É um momento de solidariedade, de respeito, de respeito às pessoas. Nós estamos falando de vidas que estão morrendo, pessoas que estão morrendo por conta desse vírus, por conta dessa condominação. Não é uma coisinha só aqui do Ceará, não, gente. É uma coisa do mundo inteiro. E não tenho dúvida que o mundo será outro depois dessa pandemia. Que o mundo terá um olhar mais solidário para as pessoas que mais precisam. É tirar esse olhar da economia, do dinheiro. É importante a fraternidade, a solidariedade, o apoio, o acolhimento às pessoas que mais precisam. Portanto, eu queria aqui dizer a essas pessoas que vão arranjar alguma coisa correta para fazer. Vão se cuidar de alguma coisa que possa ajudar o próximo e não ficar divulgando mentiras e fake news pelas redes sociais. Isso só tem contribuído para cada vez mais levar informação equivocada e é errada para toda a população do Estado do Ceará. Olha, os maiores especialistas do mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, o mundo inteiro, é essa a orientação que eles têm dado. Nós temos acompanhado o que tem acontecido em todos os países do mundo, os países mais ricos do mundo, que têm sido adotados. Que são essas medidas que nós estamos aqui adotando no Ceará, que nós estamos recomendando, que nós estamos orientando. Eu sempre tenho dito que eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. E esse tem sido o meu comportamento desde o primeiro dia que a gente tem colocado o enfrentamento dessa crise, que é preciso todos nós estarmos juntos. E quero aqui, não prolongando muito o nosso bate-papo de hoje, a nossa fala de hoje, a nossa live de hoje, de dizer que nós estamos aqui sempre preocupados em duas linhas. a linha da saúde com as diversas ações que eu já anunciei aqui em relação a isso, a esse enfrentamento. E também ações sociais, a preocupação com as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, que mais precisam nesse Estado. E hoje se iniciou o pagamento dos R$ 600,00, podendo chegar a R$ 1.200,00, as famílias no Brasil, que estão sendo recebendo esse auxílio do governo federal. É importantíssimo esse auxílio nesse momento. Quero dizer que 2.800.000 pessoas poderão ser beneficiadas no Ceará. Tem até pedido o apoio dos prefeitos, que tem um cadastro lá, o cadastro único das famílias, do Bolsa Família, no seu município. Que articule as pessoas que não estão no cadastro, que têm direito a receber, que possam também fazer o seu cadastro online, no site da Caixa Econômica Federal. Quem não tem internet, que possibilite esse acesso a essas pessoas. Pode receber agricultor familiar, pode receber quem mora no campo, pode receber quem mora na cidade. Isso é muito importante para garantir o mínimo possível para que as famílias possam fazer essa travessia nesse momento difícil do Ceará e do Brasil. Então, há uma preocupação muito grande com o social, com esse recurso, com o pagamento da conta de água, esgoto e de energia que nós estipulamos aqui no Ceará para as famílias mais vulneráveis. A suspensão do pagamento dos impostos ao Estado, das micro e pequenas empresas, que representam quase 90% das empresas do Ceará. Do gás também, que nós anunciamos também já essa semana. E agora eu quero anunciar que nós vamos aqui distribuir 423 mil cartões, vale alimentação, para os alunos da rede pública estadual do Estado do Ceará. Serão, repito, 423 mil cartões, vale alimentação, porque por conta das escolas estarem fechadas e não estarem oferecendo alimentação para os nossos alunos, nós vamos distribuir esses cartões para toda a rede estadual. Será um valor de R$ 80,00, beneficiando todos os alunos da rede pública estadual. Isso irão receber, repito, 423 mil alunos. Esse valor será dividido em duas parcelas, mas isso será um investimento de quase R$ 40 milhões que o governo do Estado fará para beneficiar esses quase, esses mais de 423 mil alunos do governo do Estado, das escolas públicas do Estado do Ceará. Portanto, é mais uma ação importante, todos os dias o Estado tem discutido, avaliado, caminhos importantes, caminhos da saída da economia, caminhos para garantia do emprego, caminhos para sobrevivência das empresas e caminhos para garantir o acolhimento e a proteção das famílias mais vulneráveis no Estado do Ceará. Portanto, é mais uma ação importante que eu quero aqui anunciar nessa véspera de Páscoa, de Semana Santa, para toda a nossa rede estadual de alunos da rede pública estadual do Estado do Ceará. E desejar uma boa Semana Santa, uma Semana Santa de muita paz, de muita oração, de muita fé, que a gente possa rezar muito para proteger as famílias cearenses, as famílias brasileiras e dizer que fiquem em casa, fiquem com as suas famílias, protejam os seus entes queridos e vamos fazer essa travessia com muita união e com muita solidariedade. Um fraterno abraço, uma boa Páscoa e uma boa noite.